Que venha a tia aérea, venha, venham todos, venham todos, brinquemos família. Olha o jogo travando, olha o jogo me caindo FPS, mas hoje não. Fazer um caralho mesmo, né? Os caras estão pensando que eles vão jogar. Eles estão crentes que eles vão jogar. Eu digo ou vocês dizem? Hoje não. Hoje o papai tá aqui, hoje o papai quer brincar. Hoje sou eu. 11 quilos de italiano já, ô meu Deus, que delícia. Há uma luz no fim do túnel. A dizer que fazer quilo de italiano não foi divertido é mentira. Isso aqui entrou pro meu lado. Não brinquem com a comida. Não brinquem com a comida. Claro que esse cara tá atirando em mim. Claro que ele tá atirando em mim. Claro que ele tá atirando em mim. Recebi uma mensagem. I will fake your mom. Ué, que delícia. In the ass on loop. Ok? Eita porra, que gostoso. Só no rabo ele falou. O que quer dizer? Eu vou comer a sua mãe só no rabo. Só no rabo. Ai, ai. S2. Só no rabo ele falou. Não vai ser na buceta não. Só no rabo. Ai, ai. Ai, mano. Ele falou, só no rabo. Ai, cara. Só no rabo. Follow me. For more lessons. Só no rabo. Só no rabo. Só no rabo. Ai, mano. guarda o nome do cara aí, ó. Dead Angel BG. No clã BHS. É esse. É esse, é esse. É esse, é esse. PHS, porque é um tal aí. Surtou e agora todos devem morrer. Ai, meu Deus.